E aí pessoal da comunidade ITG, SideGamer Brasil, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma gameplay de PUBG, o jogo que eu ainda sou terrível jogando, mas eu procurei algumas dicas que talvez podem me ajudar. O problema é que eu não encontrei nada que ajude a habilidade nos dedos e esse é o maior problema, ou seja, vai ser bizarrão, mas eu espero que vocês curtam. Tô aqui numa interface, deixa um minuto de cueca aí com a sua cueca polêmica paradinho aí. Enquanto isso, eu vou pegando o link para compartilhar com o pessoal. Fiquem aí, só um momento, só um momento que a gente já vai começar a nossa partida. Tem que compartilhar com todas as pessoas do universo para todas elas verem a qualidade de jogabilidade do Lucan. Qualidade essa que não existe, é nula. Tá, vamos lá. Vou pegar os links aqui e compartilhar. Enquanto isso, pode ir deixando aí suas participações, deixando seus comentários, suas perguntas e suas dicas, principalmente. Lucan é nobi. Tá aí, caímos na partida já. Então vamos lá, vamos jogar, né? Vamos fazer de conta que eu vou jogar. Então, Stunt, você perdeu. No começo da live eu já fiz umas configurações, né? Para tentar ajudar ali na movimentação, mas... Foram coisas bem simples, eu acho que eu nem vou usar. Acho que é uma coisa muito mid-core. Eu ainda sou soft-core, ainda sou muito iniciante no jogo. Mesmo assim, vamos tentar, né? Vamos tentar aqui com o menino peladinho. Menino cuequeiro. Menino incrível. Não vou tocar para conversar não, cara. Desiste aí. Não quero. Tá, já parou de piscar, beleza. O jogo começa em 18 segundos. Momento de tensão, de emoção, de tristeza e de escuridão. Então aqui, ó. Vira o rostinho, assim vira o rostinho. Ó, lixo, sou dançarino, rapaz. Ó, tô curtindo heavy metal, batendo cabeça aqui, bicho. Ó, rostinho de um lado, rostinho do outro. Aí, começou. Tá, bora ver o mapa aqui. Não começa mostrando onde é o safe. Aonde que o senhor, senhor, aonde que o senhor vai? O senhor Caio vai pra onde, senhor Caio? Não apareceu a marca no mapa ainda. Vamos lá. É, talvez não esteja me ouvindo ainda. Eu vou marcar algum lugar aqui, né? Não adianta. Vou marcar aqui, ó. Não sei o que que rolê é esse aqui. Mas tá marcado. Já vou pular. Aí eu tenho que posicionar o boneco. Não tem movimento aéreo automático aqui. Parece que não. Ah, ele tá aqui na minha frente, ó. Tô vendo ele aqui. Tá no de avião ainda. Beleza. Tá no mapa, né? Tá no mapa, é verdade. Se tá no mapa, pode confiar. Número 1 tá ali. Tô seguindo no meu voo. Talvez esteja caindo com ele no lugar certo ou no lugar errado. Não sei. Vou seguir aqui porque o cara vai me carregar. Senão eu tô perdido. Se o Caio não me carregar, eu tô perdido. Tô caindo aqui feliz. Comentários aqui. O cara não tá te ouvindo porque o celular joga com o celular. Tô chegando, tô chegando. Aí! Ah, Júlio, você tava tentando pelo PC. Pois é, eu tô jogando a versão mobile. Aí não vai dar, talvez. Não sei como é que é. Mas tô descendo aqui. Nosso companheiro tá ali também. O problema é que já tem cara ali junto. Tem que cair numa casinha pra dar aquele lootzinho maroto. Vou cair na casinha aqui mais de trás. Eu acho que vou conseguir cair nela, né? Cair, beleza. Consegue pular a grade, bonitão? Consegue não, né? A grade é grande pra caramba. Agora o meu problema aqui no jogo é a jogabilidade, entendeu? Eu sou ruim de virar a câmera, cara. Só que eu sou ruim. Não é ruim. Ruim que é uma preusga. Vamos entrar na casinha aqui. O nosso companheiro tá um pouco mais lá pra frente. Vamos ver se eu encontro alguma coisa de bom aqui. Vamos lá. Cadê o loot? Cadê o loot? Aê, pegou o capacete. Tá de cueca e capacete. Parece seguro. Pelo menos não machuca a cabeça. Né? Tô com a pistola e já tô dando tiro aí, mano. Quem é que tá dando tiro aí, mano? Tá, por aqui eu acho que não tem mais nada. Vou montar de outro lugar pra pegar mais loot. Cadê meu camarada, velho? Meu camarada tá logo aqui na direita. Vou tentar me juntar a ele. Essa casa é muito grande. Talvez vai dar muita gente aí. Tamo sem loot, Sr. Kai. Pelo amor de Deus. Sr. Kai, lendário. Sr. Kai. Ele já matou alguém aqui? Parece que já matou alguém. Sai uma fumacinha verde, né? E aí, mano? Como que eu pego o loot aqui, mano? Pega os bagulho e tudo aí. Pelo amor de Deus. Rápido, rápido. Go, go, go. Aí, tô armado. Ainda tô de cueca. Mas tô fortemente armado. Me respeitem. Olha a calça aqui, ó. Coloque uma calça. O que mais que tem de bom? Não sei o que tem mais de bom por aqui. Onde que tá o safe? Tamo muito longe? Meio longe, né? A gente tem que ir indo pra dentro da área do círculo branco pra gente não virar farofa cósmica. Por que que... Ah, tá. Porque eu coloquei a mirazinha aqui. Beleza. Vou ficar de olho nisso aí. Tomar cuidado pra não dar mais clique. Nosso companheiro tá ali brigando. Não tentar participar das tretas. Não sei se ele tá brigando, pra falar a verdade, né? Tá indo de um lado pro outro. Seria bom encontrar um colete, né? Seria, assim, bem importante. O que tá rolando aqui? Você é amigo, hein? Nós somos amigos. Tem colete aí, meu querido? Sobrou colete? Eu não sei se eu tô de colete. Não vejo nada na minha interface aqui falando que eu tô de colete. Mas parece que não, né? O boneco tá sem camiseta. Eu não sei quanto tempo que demora pra começar a ser necessário ir pro safe, né? Eu acho que eu peguei um colete. Agora vai. Não, isso aqui é mochila, pô. A mochila é igual, né? Aparentemente. Gasolina, velho. Metalhadora. Ok. Vamos tentando aqui. Vai de um lado, vai pro outro. Eu vou descer. Vamos começar a buscar o safe, né? O companheiro tá ali fora. O problema é que eu tô sem... Sem nada ainda de... Olha lá. Tá vendo como eu sou ruim de jogabilidade? Meu problema é esse, mano. Tem que colocar o mouse aqui. Tem que colocar o mouse aqui. Ai, pegou um colete, parece, hein? Chegou e eu tô coletado. Botado na corrida automática, né? Tô correndo manualmente aqui. Pra que isso, cara? Corre automático. Subindo na moral. Ele agachou pro QT. Tem alguém aqui, né? Quem é que tá aí, mano? Quem é que você viu aí? Tá, ele só pulou. Não tô vendo nada no mapa. Não tem nenhum aviso. Ele agachou. Ah, porque aqui tá o loot. Tá, entendi. Por isso que ele agachou. Tem de bom aí. Esse colete é melhor, será? Peguei o nível 3, foi isso? Deixa eu ver. Nível 1. Nível 2, tá. Agora eu tô com o nível 2. Capacete nível 1. Não tem nada mais de útil, eu acho. Então. Sai do chão, rapaz. Sai do chão. Cadê o Sr. Caio? E aí, Sr. Caio? Vai ficar atrás mesmo? Ele quer que eu pegue alguma coisa aqui? O que que tem de bom aqui? Só uma corrida manualmente quando tiver no meio da trocação. Beleza. Fora a trocação. Corrida. Mas corrida mesmo. Uma corrida bem corridinha. Tá de boa, eu acho. Eu não vou pegar mais nada aqui dentro, não. Fecha. Vamos pra onde, Sr. Caio? Diga-me qual é o destino. Ele quer que eu pegue alguma coisa? Eu não sei. Ele deixou alguma coisa no chão pra mim, será? Eu não sei. Ele quer que eu pegue isso? Peguei alguma coisa. Talvez seja uma arma melhor. Não sei o que que pode ser melhor aqui, cara. Vambora. Go! Peguei alguma coisa automática de novo. O pessoal tá se matando, mano. A gente tá brisando aqui, né? Vamos caminhar, velho. Vamos caminhar, vamos caminhar. Tem uma casinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente encontre alguma vítima. Pega esse Scar que tava no chão. Ixi, agora já era. E pior que eu nem sei o que é Scar, velho. Scar pra mim é... Scar pra mim é... Cicatriz. O Lucan vai ganhar. Obrigado aí, Júlio. Obrigado aí pelo voto positivo. Pulei a mureta. Abri a puerta. Sei lá o que eu peguei aqui. Vamos subindo. Eu acho que não tem nada de melhor pra pegar, aparentemente. Eu não conheço as armas, né? Conhecer as armas do jogo pode ser uma grande diferença. Mas também tá a ver pouco de estilo. Com certeza vai preferir armas mais fáceis, né? Que não sejam tão fortes, mas sejam fáceis. Olha aí, tá dando tiro pra lá. Tem gente pra lá, tem gente pra lá. Cadê, 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 cadê? Cadê, mano? Não tô vendo. Tô vendo só o parceiro. Ali? Aí, achei um cara. Vai, Lucan. Não, não, não. Tá recarregando. Vira. Tá difícil de acertar, cara. Acerta, acerta. Matou, matou, matou. Beleza, beleza. Aí, boa. Pro player. É, pro problemático. Chegou já o KRF pra me zoar. Tenha vergonha, cara. Não me fica me zoando, não. Pelo amor de Deus, meu. Eu não sei jogar, não, meu. O Kevin, meu. O Kevin fica me zoando, meu. Vou contar pra minha mãe isso aí, velho. Você vai ver. Vou contar tudo pra minha mãe. Fica me zoando, velho. Pro player mesmo. Problematic player. Player com probleminhas. Eu tenho probleminhas. Tá zoando, não. É, tá zoando, não. Tô ligado, não sei os esquemas, mano. Instante, deixa uma dica aqui. Deixa eu... Vou deixar o boneco correndo sozinho aqui enquanto eu vou lendo a dica. Espero que eu não morra. Mesmo o meu céu travando, vou gravar uma gameplay de mim jogando e vou te enviar pra tu pegar umas coisas que eu faço, Lucan. Beleza, demorou. Se quiser mandar dica, pode mandar. O aprendizado nunca é demais. Aprender é sempre bom. Ainda mais quando tem uma pessoa disponível para ajudar. Vamos seguindo aqui o senhor Caio. O senhor Caio do Supercharged me apoiando, me ajudando. Então, cara, tem vaga sim, mas eu acho que essa live vai só esse episódio, só essa batalha, só porque tá muito longa já. Eu pensei que ia ser mais rapidinho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer duas, não. Atrasou ainda, porque o jogo começou... Eu ia começar a live, começou atualizando o jogo, velho. Então, eu não sei. Não sei se a gente vai conseguir de vaga jogar mais uma, não. Tem dois KRF, dá pra formar squad ainda. Pois é. Ia ser legal se a gente conseguisse fazer um squad. Mas a gente pode tentar na próxima, cara. A gente tenta na próxima. Essa daqui já tá muito longa, já. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu calculo as horas e vejo se dá pra fazer mais uma, mas acho difícil. Corridinhas. Tô seguindo o Sr. Caio. Não vejo nenhum inimigo no mapa. Acabamos de chegar na nova área segura, né? Beleza. Sr. Caio subindo, acelerado. Lukan vindo logo atrás. Cuidado com a moita, porque na moita sempre há um perigo. Subindo na boa. Na humildade. Aqui eu vou tentar subir na parte mais estreita, que vai fazer uma live mais cedo no horário que dá pra você jogar umas três partidas, Lukan. Então, cara, a questão não é nem essa. A questão é que a gente precisa fazer live mais curta mesmo. Agora, se vocês quiserem lives mais longas, aí vocês têm que pedir lá na página, no grupo, dar a ideia lá no grupo. Eu mesmo não posso alterar isso, entendeu? Porque depois esse vídeo vai pra edição e o pessoal que edita não gosta muito de vídeo muito longo. Então, pra gente mudar as lives e deixá-las mais longas, não é nem questão de horário. É questão de praticidade mesmo. Então, se vocês pedirem, talvez isso mude. mas eu mesmo não posso fazer essa alteração. Ok. Você que sabe. Porque esse tipo de jogo realmente acaba exigindo uma live um pouquinho mais longa, né? Não dá pra ser algo muito rápido. Dá pra ser dinâmico. Jogo mais complexo. Mas eu vou deixar na mão de vocês decidirem, né? E aí a gente pode fazer um squad também e tal. Se for com essa ideia é até melhor. Eu tô correndo manualmente de novo, né? Mas eu sou um Zé. Eu sou um Zé Biscoito. Sabe o Zé Biscoito? Então, eu sou eu. Por quê? Porque eu fico andando aqui dando umas biscoitadas. Em vez de andar correndo automático, eu fico correndo com o Biscoito. O pessoal tá se matando. Tô escutando tiro. Tem tiro ali, ó. A gente tá se matando ali. Será que eu vou? Será que eu não vou? Lucan corajoso ou Lucan medroso? Quem é que vai? Quem é que não vai? O Sr. Caio tá tentando franquear os caras também. Ele viu. Ele viu o ponto. Ele viu a treta. Vamos ver se eu encontro alguém agora, hein? Momento de atenção. Eu vou tentar ir aqui dando cobertura pro Sr. Caio. Sr. Caio, quem eram os caras que estavam brigando, meu? Opa! Me acertaram aqui por trás. Socorro, socorro. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Eu não tô enxergando. Tá no mapa. Tá no mapa. Aqui, ó. Caramba, caramba, caramba. Vamos se esconder. Vamos se esconder. Não enxergo, mano. Cadê? Tira essa mira. Tô escondendo só os tiros, velho. Vou dar cover aqui atrás da árvore pra ver se consigo me situar. Os tiros estavam vindo daqui, né? Ali, ó. Ai, filho da mãe. Dá uma escorregadinha aqui. Não tô enxergando. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Bala, bala, bala. Vai, vai, Lucano. Matei um? Ai, meu Deus do céu. Matei um, mas ruim. Mas são muito ruins, mano. Ainda bem que os caras são pior ainda, velho. Tem mais ainda? Tem mais ainda? Tem mais ainda? Vai limitar a área do jogo em 30 segundos. Ia, a gente tá fora, hein? Ia, a gente tá fora. Tá fechando o cerco feio. Vamos, vamos, vamos correr. Corre pela vida, meu jovem. Corre pela jovem. Corre pela jovem. Corre pela vida, né? Não pela jovem, pô. Quer Super Mario, pô? Vai salvar a princesa? Não é isso não, caramba. Quem você tá enfrentando aí? Quem você tá enfrentando aí? Eu não tô vendo. Ali, ali, ó. Cabecinha andante ali, ó. Ai, caramba. Recarregando a arma de novo. Tô levando muita bala, velho. Mano, eu sou muito ruim de mira. Nossa, 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 nossa. Levei muito tiro. Nossa, tem que pegar cover. Travou. Travou. Ah, morri. Por isso que travou. Faleci. Ah, velho. Que droga, mano. O senhor Caio tá aí, né? Vamos ver se ele consegue me levantar. Ou ele caiu também. Classificação da equipe. Décimo oitavo. Só fiz um abate. Eu não sei. Ele morreu também? Não tá muito claro pra mim aqui. Corre pra safe e deixe esses caras aí. Pois é, deve ter feito isso, viu, Stunts? Deveria ter feito isso. Ih, morreu também o Caio. Eita. Ô, mano. Deitaram nós dois, velho. Que feio, mano. Deitaram nós dois. Não acredito, velho. Como que é possível? Ah, velho. Que triste. Poxa, tava... Logo quando eu matei o meu primeiro boneco. Já morri. Matei, mas morri. Não vale, velho. Estou triste. Não, mas eu ia jogar só essa mesmo, Caio. Caio tá falando que vai sair porque a bateria está fraca. Mas a minha também está fraca. Mentira. Mas eu só posso fazer a live de meia hora por enquanto. E é isso aí, galera. Foi legal. Joguei novamente. O celular tá pelando na minha mão aqui. Espero que eu não exploda. Décimo oitavo de noventa e oito. Levando em consideração que o Sr. Caio levou a maioria. E que boa parte se matou sozinho. Tá tudo bem, né? Parece que não foi... Foi medíocre. Foi mediano. Mas não foi ruim? Pelo menos não foi tão ruim, assim. Mas beleza, galera. Tem muito o que aprender ainda. A gente vai conseguir o jeito com o tempo. Caio, na próxima a gente ganha. E se a gente conseguir, na próxima a gente vai de squad. Beleza? Vamos aí com o Stunt King. Ou com o KRF. Com o Júlio, né? Vamos ver como a gente consegue se organizar, né? O Júlio não tem aparelho, na verdade. A gente joga para o seu PC. Mas a gente tenta fazer um squadzão lindo aí. Pra ver se a gente consegue um resultado mais bonito do que esse resultado que foi extremamente bizarrinho, né? Pelo menos eu matei um. Pelo menos um eu matei. Então se eu morri uma e matei um. Zero a zero. Empatou. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Então, obrigado a todos que acompanharam a live. Nossas conversas continuam lá no grupo, no Facebook, ok? Ou no Messenger. Não precisam ir embora. Podem participar aí das nossas conversas. Fiquem de olho aí das próximas lives. Beleza? E logo, logo tem novidades bacanas aí pra vocês também. Mas a gente continua conversando por lá. Então, obrigado a todos que acompanharam a live. E vejo vocês na próxima. Valeu, galera!